Música O debate virtual está de volta. Eu recebo aqui o coordenador de Medicina Clínica do Hospital Pedro Ernesto, Dr. Paulo Roberto Bentmol Barbosa. Doutor, você está falando das sequelas que vão desde cansaço a problemas psicológicos, neurológicos, quais são os cuidados que os pacientes pós-Covid devem ter e ficar atentos, enfim, para poder ir buscar um auxílio médico, quais são os principais sintomas que logo tem que acender a luzinha vermelha ali no paciente para ele ficar atento e buscar um tratamento mais específico, doutor? É uma pergunta interessante e ao mesmo tempo difícil, Rafael, mas eu vou tentar compartilhar o melhor do que eu posso oferecer para você e para todos. O grupo de pessoas que são o foco maior de atendimento são aquelas que têm as sequelas que você precisa fazer a abordagem para que elas voltem à vida normal. Aquele foco é aquela pessoa que teve alteração pulmonar e precisa de um apoio da pneumologia, um apoio de fisioterapia respiratória. A pessoa teve descondicionamento cardiovascular junto com essa alteração pulmonar ela precisa de um apoio da fisioterapia, a pessoa teve uma perda muscular importante, ela precisa do apoio da fisioterapia e da nutrição. A pessoa que tem várias condições psicológicas e cognitivas associadas com essa síndrome, com essa doença, eu às vezes chamo de síndrome, eu às vezes chamo de doença, depois posso até falar desse motivo, mas a psicologia vai também ser bastante útil, e basicamente as pessoas que têm um Covid mais leve, elas voltam rapidamente para a sua atividade, eventualmente talvez elas cicatrizem muito das percepções que têm, porque elas passam rapidamente e ficam bem. As pessoas que têm um Covid moderado e mais as pessoas que têm um Covid mais grave, essas são mais críticas. O Covid moderado, existem casos, que são casos esporádicos, em que as manifestações mais graves da doença, elas passam, depois que todos os sintomas já emaneceram, já foram superados, e inclusive o teste do PCR, que é o teste padrão, já foi negativado. As pessoas geralmente com idades que variam de 40 a 50 anos podem ter alterações neurológicas como tromboses, como alterações mais críticas de coagulação do sangue, e é um grupo em que o percentual também é pequeno, não é um grupo de todos os 40% das pessoas, vamos dizer assim, tentando identificar o segmento próprio em que se manifestam determinadas condições, eles vão precisar de apoio. Mas o foco, basicamente, são as pessoas que se recuperaram do Covid. Essas pessoas, elas poderiam, deveriam, se me permite falar assim, mas ir à clínica da família, conversar com o colega que vai recebê-los, com o enfermeiro que vai recebê-los, e eles vão orientar esses pacientes para o atendimento pós-Covid. Esses pacientes com várias queixas, mas certamente a queixa mais comum desses pacientes vai ser a queixa da fadiga, do cansaço, da falta de concentração, da falta da memória recente, a perda da memória recente, e o que a gente chama de síndrome de estresse pós-internação em terapia intensiva, muitas vezes chamada de síndrome de estresse pós-traumático. E exatamente a pessoa, ela fica frágil nesse aspecto, ela passou por uma situação extremamente tensa, durante bastante tempo, e não entendeu o que aconteceu, todos nós ficamos com essa dificuldade, e eventualmente ela precisa desse apoio. Então, muitas vezes a gente entende esse apurismo, a mente sana em corpo e sana, ou seja, ela precisa não só do apoio psicológico, mas ela precisa recuperar o condicionamento cardiovascular dela, e daí a necessidade, a importância, desse apoio multiprofissional, principalmente do fisioterapeuta, do nutricionista, do fonoaudiólogo, algumas vezes do enfermagem, e da nutrição, da psicologia médica, são esses que vão auxiliar essa recuperação. Você estava falando sobre essas alterações cardiovasculares, doutor, por que elas ocorrem? Porque o paciente fica muito tempo ali sob ventilação mecânica, quais são os principais motivos, e qual é o tratamento específico para isso? Seria fisioterapia mesmo? Fala um pouquinho sobre essas alterações cardiovasculares, que são bem frequentes, de pacientes que ficam um bom tempo internados, doutor. É uma pergunta muito boa. Nós observamos que, durante a internação, 44% de todos os pacientes, em todas as faixas genetárias, apresentam um indicador no sangue de lesão miocárpica. Eu não esperava uma prevalência tão elevada de alterações nesse sentido. E esses pacientes apresentam alterações como se o coração dele tivesse sido afetado de maneira global por ele. Todo o coração, não um segmento só do coração. Isso nós chamamos de uma miocardite, uma cardiopatia por inflamação do miocárpico. Essa condição, ela muitas vezes está associada com a ocorrência de outros eventos, ou ela é consequência mesmo do próprio estado inflamatório e infeccioso do organismo. Eu, francamente, não esperava ver uma prevalência tão elevada dessas alterações. Existe um grupo de pacientes, ainda, em uma fase inicial do COVID, que eles dão entrada, eles abrem o quadro do COVID com infarto agudo do miocárpico e alguns abrem com acidente vascular e cefálico. Ou seja, eles mal têm tempo de manifestar, digo assim, de maneira, assim, que está resumindo, manifestar outros sintomas. Eles já... Esses pacientes são pacientes que provavelmente já... Eu falo provavelmente porque eles já chegam para a gente já com essa condição, a gente faz o diagnóstico na hora, eles já tinham doença que a gente chama de aterosclerose, aquela doença arteriosclerótica da artéria do coração, da artéria coronária. E esse processo inflamatório, como você falou muito bem, ele instiga o desenvolvimento do comprimento da lesão do interno do vaso. E a expressão dessa lesão interna do vaso é a coagulação do sangue no local. Associado a essa questão, a doença do COVID é uma doença trombótica. Então, ela simplesmente se associa com a maior coagulabilidade do sangue. Daí, esses pacientes eles abrem, muitas vezes, o quadro com infarto abúlio e com trombose, trombose cerebral. O grande desafio é, no caso específico da doença cardíaca, é a recuperação desses pacientes. E nós esperamos poder ajudá-los não só com o auxílio da fisioterapia, mas também com o auxílio medicamentoso quando necessário. É possível ajudar com o auxílio medicamentoso e nós vamos atender até o ponto da recuperação. A gente espera que esses pacientes recuperem plenamente porque os pacientes que não tinham doença cardíaca, eu estou falando desses 44 pacientes que não tinham doença cardíaca prévia. Eram doenças que eram rígidos de um coração normal e que apresentaram alteração durante a internação. A gente espera que em muitos casos de um miocardite viral por outras causas, por foco sarto, por outras condições, são condições comuns, são raras a acontecer, mas são comuns dentro das miocardites, infecções virais. Ele tem uma recuperação se não completa, o mais completo possível, ou seja, voltar com as suas plenas capacidades e atividades. Isso é o que espero que nós possamos ajudar. Voltando a falar um pouco sobre esse ambulatório do Hospital Pedro Ernesto, doutor, o grande diferencial dele, primeiro que o fato dele ser público, e o segundo é essa multidisciplinaridade que ele tem. Fala um pouquinho da importância desse olhar multidisciplinar no tratamento dessas sequelas pós-Covid. Existe um benefício muito grande de vários colegas estarem trabalhando de maneira harmoniosa que nós esperamos para acolher esses pacientes. O fluxo de assistência que nós propusemos é que o paciente vai ser recebido pelo clínico geral, como eu já falei, ou seja, o clínico, ele acolhe o paciente, faz avaliação e pede a opinião do especialista quando ele julgar necessário e orienta para o especialista multidisciplinar, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, que vai fazer esse acompanhamento. Então, eu vejo que a gente percebe quando o paciente ele é atendido por vários especialistas, eu acho que o paciente ele sente um cuidado, ele sente um retorno. Essa experiência a gente teve já com outras condições se você tratar um paciente com hipertensão arterial, por exemplo, se você oferece para ele um cuidado do serviço social, um cuidado psicológico, um cuidado da assistência até odontológica, a adesão desse paciente ao tratamento é muito maior e o paciente se sente acolhido, ou seja, as minhas necessidades são todas essas, então está sendo oferecido em toda essa questão e isso é o que nós procuramos fazer, entendeu? é isso que nós procuramos oferecer nesses cuidados. A gente espera também, Rafael, é um centro aqui, mas esse centro seja, digamos, estejam várias filiais, vamos dizer assim, seja principalmente no estado do Rio, o estado do Rio é um estado bastante vasto, é um estado praticamente retangular, a gente está bem em um centro mais sul do estado, leste do estado, mas você tem uma parte mais da região lá do Angra dos Reis, Paraty, extremamente uma população bastante elevada, na parte lá do mais para o norte, Fluminense, ali perto de Campos, Macaé, Itaperuna, então, pacientes que precisam de auxílio nessas regiões, demoraria tipo cinco horas, seis horas com deslocamento de ambulância para vir para cá e o ideal é que tivesse em cada uma dessas regiões um centro multidisciplinar para acolher esses pacientes. Essas especialidades que nós estamos oferecendo são especialidades que todos esses centros certamente já produzem, já dispõem e eu acho que seria uma forma de multiplicar esse serviço e até acelerar a recuperação e o benefício que se pode ter quando o paciente tem alta principalmente quando tem alta da terapia intensiva quando o paciente teve a Covid-19. Com certeza, o fato do paciente saber que num lugar só ele pode ter ali todas as vertentes do tratamento para deixar ele 100% ajuda imensamente no tratamento. Se isso puder ser multiplicado pelo estado todo, então, a população vai ficar agradecida, né, doutor? Antes de encerrar, doutor, eu queria passar a palavra mais uma vez para você, para você deixar uma mensagem para o nosso telespectador sobre esse momento que a gente vive. Algumas pessoas não têm retornado para tomar a segunda dose da vacina, existe uma expectativa de uma quarta onda, você como médico e como trabalhando e estando trabalhando aí na linha de frente ao tratamento da Covid, qual a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores que acompanham a gente aqui, doutor? Quero ter ajudado e ajudar as pessoas que vão compartilhar desse vídeo e para saber a importância que tem da prevenção da Covid-19, dos cuidados que precisam ter e da oferta dessas atividades ambulatoriais exatamente para tentar mitigar e ajudar as pessoas a se recuperarem mais rápido desse quadro. Muito obrigado, abraço a todos. A gente te agradece a sua participação, doutor Paulo Roberto e gostaria também de parabenizar você por estar à frente desse projeto. O debate virtual está terminando. Se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj basta sintonizar o canal 10.2 no sinal aberto da sua antena digital ou o canal 12 da NET. Você também pode nos acompanhar através das redes sociais e do nosso canal do YouTube. Eu fico por aqui e muito obrigado pela sua audiência. TV Alerj o canal do povo. da sua audiência. Amém.